Oração milagrosa dos protomártires de Roma Faça a oração dos protomártires de Roma por três dias seguidos, mentalizando a realização do seu milagre. Em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo, santos mártires de nossa Santa Igreja, que passaram por tantos sofrimentos para semear o Evangelho, nós vos louvamos por vossas vidas tão heroicas e santas e nos consagramos a vós para que também nós nos tornemos cristãos em verdade e em vida. Atendei a graça que tanto necessito, por Cristo, nosso Senhor. Em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo, santos mártires de nossa Santa Igreja, que passaram por tantos sofrimentos para semear o Evangelho, em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo, santos mártires de nossa Santa Igreja, que passaram por tantos sofrimentos para semear o Evangelho, Senhor, nós vos louvamos por vossas vidas tão heroicas e santas e nos consagramos a vós para que também nós nos tornemos cristãos em verdade e em vida. Atendei a graça que tanto necessito, por Cristo, nosso Senhor. Em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus. Santa Maria Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Agora é na hora da nossa morte. Amém. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa. Salve, a vós Bradamos, os degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia pois advogada nossa. Esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois deste desterro nos mostrai Jesus. Bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Benção das causas urgentes. Senhor Deus, te apresentamos aqui todas as causas urgentes das irmãs e irmãos que oram conosco. Sabemos que o céu e a terra passarão, mas tua palavra não passará. Assim, peço que vosso verbo se manifeste em nosso favor, atendendo as graças que tanto necessitamos. Em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Agora sua vida está protegida, saudável, em paz, felicidade, e prosperidade, em nome de Deus. Reze conosco, diariamente, para assim permanecer. Sinta-se bem. Sinta-se, perfeitamente bem. Assim seja. Amém. Seja bem-vindo ao canal Orações Espiritualistas, e receba as bênçãos de proteção, prosperidade, saúde e graças de Deus. Pai, Todo-Poderoso, nós oramos por você. Permaneça conosco em oração, deixando o seu like, se inscrevendo em nosso canal, e compartilhando esse vídeo. Que o Senhor te abençoe agora e para sempre. Amém. Amém.